Fala galera, vamos pra mais um vídeo de atualização de World Soccer Champions aqui no canal. E é o seguinte galera, entrou uma atualização agora muito top. A gente tava esperando muito por essa atualização. É o seguinte galera, a gente vai poder convocar os nossos jogadores pela seleção. É isso mesmo galera. Bom, então vamos lá. Bom, aliás, foi bom ter feito isso porque essa já é uma novidade. Nós temos três tipos de packs, beleza galera? Então vamos começar aqui pelo Mineral D-Pack. Esse mineral, várias ligas, porém, trabalha em progresso. Por favor, volte mais tarde, beleza? Então, ainda é um pacote muito pequenininho, tem poucas coisas. Aqui é mais voltado pra Ásia, beleza? Updated Database for Japan and Korea, Changed Skills. Então, é um data pack voltado mais pro Japão e pra Coreia, beleza? Com Skills alteradas. Então, provavelmente os jogadores de Japão e Coreia aqui vão ter níveis maiores do que no jogo normalmente. E esse é o pack que a gente já tá meio acostumado a baixar, beleza galera? Que é esse Pro Data Pack aqui by Champholics, beleza? A gente tá falando que foi criado pelo Champholics. Normalmente a gente já baixava esse, tá galera? Só pra vocês saberem aí. Então, o mais completo é esse. Mas, pra galera que quer jogar aí mais voltado pra Ásia, e pra galera que quer um pacote que consuma menos quantidade, vai o Mineral Pack. Eu vou no Pro Data, claro. Ele vai dar essa baixadinha maneira aí. Vamos aguardar. Aliás, essa já foi uma das novidades que entraram nessa nova atualização. Vamos aguardar a inicialização, como é a primeira vez, vai demorar um pouquinho. Vamos lá. Classe mundial aí. Seleções. Vamos lá. América do Sul. Vamos pro nosso querido Brasilzão aí. Olha aí. Ele dá uma seleção já pré-definida. Que são os jogadores que foram convocados, beleza? Nessa... Pra essa Copa do Mundo. Jogadores que foram convocados pra essa Copa do Mundo. Beleza, galera? Então, vamos lá. Então, assumimos aí o Brasil. O objetivo da temporada é ganhar a Copa do Mundo, né? E olha só que top, galera. Acho que alguns de vocês, ou pelo menos a maioria de vocês, já deve ter visto. Mas é muito top, galera. Bom, os jogadores estão aí. São os jogadores convocados. Então, por exemplo... Opa! Cliquei aqui sem querer. Então, vamos lá. Por exemplo aqui, eu não quero o Alex Teres. Acho que não é o lateral esquerdo favorito. Então, a gente pode escolher outro jogador. E aí, ele dá várias opções de meias ou de zagueiros. E aí, você escolhe. Se você quer meia ou quer zagueiro. Ah, eu prefiro o Diego Carlos, que é o nível maior. Nível 82, né? Então, vamos lá. Defensor, nível alto é o que eu quero. Eu vou trocar o Danilo aqui pelo Gabriel Paulista também. Pra que lateral? Não só de zagueiro aí. O importante é nível. E... Vamos lá. Tem o Bremer. O Gabriel. Rafinha. Vamos ver aqui, ó. Paquetá. Paquetá, Fernandinho. Pra mim, Fernandinho não dá mais, galera. Já foi, Fernandinho. Então, vamos colocar um cara promissor aí. Ó, você pode ver que aqui já tem atacantes. Meias. E também alguns defensores. Então, vamos de Bruno Guimarães aí. Jovem. Vai evoluir durante a competição. Vamos fazer essa troca. Então, como vocês podem ver aqui, eu tô trocando pra vocês verem que é possível. Né? Eu não trocaria alguns desses que eu fiz aqui. Mas vamos lá. Só pra vocês verem. Ah, vou tirar o Richarlison. Eu quero o Thaylson. Pronto. Entrou o Thaylson aí. O Thaylson. Desculpa, gente. O Tyson. Que é o Tyson do Internacional. Beleza? 34 anos e nível 81. Então, é isso aí, galera. Escalamos a nossa seleção brasileira do jeito que a gente quis. Aliás, inclusive, se a gente quiser trocar, por exemplo, o Neymar. E pegar caras do Campeonato Paulista. Como o Dudu, por exemplo. O Hulk. Jogadores que jogam o Campeonato Paulista. Não, gente. Poxa, tá difícil. Campeonato Brasileiro. Beleza? O William. O Bruno Henrique. O Jô. O Pedrinho. O Felipe Anderson. Não, que ele dá lá. Mas toda essa galera aí. O Rony também. Olha lá. O Rony Rústico. O Pedro. Então, a gente pode escalar a seleção da maneira que a gente quiser. Escalar os jogadores que a gente preferir. Claro que ele dá uma régua ali. Tem um limite. Por exemplo, aqui em atacante, meia aí. Se a gente quiser trocar algum atacante. Dá pra colocar um cara até nível 74. Porque menos que isso também, né? Não é nível seleção, né? Já seria alguma convocação por interesse, né? Então, beleza, galera? Mas aí. Tá aí. Então, digamos, escalamos a nossa seleção. Vamos lá. Vamos finalizar aqui essa parte. Como é a primeira vez que eu tô fazendo, vai ser tudo um pouco mais demorado. Mas beleza. Tá aí o nosso time, galera. O time que a gente escalou tá aí. A gente pode arrumar a formação da maneira como a gente quiser. Mas a primeira novidade, a mais importante é isso, galera. A gente consegue escalar os nossos times aí. Eu acredito que praticamente todo mundo já recebeu essa atualização, né? Não tá mais em beta. Já tá disponível pra todo mundo. Beleza, galera? Já era pra ter gravado um pouco antes esse vídeo. Mas foi corrido esses dias. Eu fiquei doente, inclusive. Esse fim de semana tava um horror. Vou soltar esse vídeo hoje pra vocês. Tô gravando hoje na segunda. E já vou soltar hoje pra vocês. Então, por isso que eu demorei um pouquinho pra postar. Mas eu tava muito ansioso. Eu já tava... Eu já tava de olho. Eu já sabia que tinha tido a atualização. Não. Ó, me contive pra não jogar essa atualização. Pra segurar. Pra gente ver juntos aí todas as novidades. Bom, galera. E tô aqui com a seleção do Uruguai. Agora pra mostrar pra vocês uma outra coisa, né? Olha só o Cavani, galera. Olha o cabelo. Vocês tão vendo aí a imagenzinha? Sim, galera. Entraram novos cabelos aí. Vou colocar um print na tela aí pra vocês verem também. Vou me diminuir aqui um pouquinho se precisar. E tá aí o print na tela. Vários cabelinhos novos. É isso mesmo, galera. Esse jogo tá ficando fera, galera. Tá ficando sensacional. Bom, então entraram também os cabelitos. Além dos cabelitos, agora a gente vai conseguir ver as nossas estatísticas como técnico em todas as temporadas desse save. Não são todos os saves. Só esse save. Que já é incrível, né, galera? Então, por exemplo. Agora eu tô na Copa do Mundo. Só joguei essa. Então só vai aparecer as estatísticas da minha carreira nova. Beleza, galera? Então, vão aparecer aí os times que eu comandei. Quantas vitórias, quantas derrotas. Isso é muito, muito, muito legal, galera. Muito legal mesmo. Essa linha de troféus aqui tá do mesmo jeito, né? Ainda não tem ninguém. Olha só. E agora a gente consegue ver as estatísticas de todos os jogadores. Quantas partidas jogaram, quantos gols, quantas assistências, quantas vezes foi o melhor em campo. O melhor do jogo. E a média de nota, né? Quais que foram as notas. Inclusive, ó. Eu vou pular aqui um jogo pra vocês verem que acontece isso realmente. Vai aparecer as estatísticas dos jogadores aí. Inclusive as estatísticas de técnico também. Olha lá. Então, ó. O Darwin Nunes e a Rascaíta fizeram dois gols nesse primeiro jogo. Uma aparição, todos os jogadores que jogaram. As notas, né? E quem foi o melhor, no caso aqui, o Darwin Nunes. Beleza, galera? E as estatísticas de técnico já aparecem. Só um jogo, uma vitória, quatro gols feitos, um gol sofrido e saldo de gols de três. Beleza, galera? Então, todas essas novidades entraram nessa nova atualização. Não sei se vocês chegaram a ver. Teve gente ainda que não viu. Mas ficou muito, muito top, galera. Muito top mesmo. E os cabelinhos novos, hein, galera? Eu achei sensacional o cabelinho do Cavani aí. Tá cada vez mais parecido com a realidade. Esse jogo tá cada vez melhor, galera. Sério, muito top mesmo. Tava morrendo de saudade de uma atualização grande no World Soccer Champions. E essa foi pesadíssima, hein, galera? Muito boa essa atualização. E tem os packs agora direcionados, né? Então, pra galera que gosta. Tem muita gente que é fã da liga japonesa, né? J-League, né? Tem bastante gente que é fã da J-League, né? Tem o Iniesta lá, inclusive. Tá jogando lá ainda. Se eu não me engano, se ele não saiu de lá e tava jogando lá. Então, muito interessante, galera. Eu amei essa atualização. Amei mesmo. Foi uma das minhas favoritas. Eu tava louco pra poder escalar. Inclusive, vou soltar um vídeo logo, logo pra vocês aí. Agora que eu iniciei. Que eu vou escalar com a seleção brasileira só os jogadores do Brasileirão. E vou tentar ganhar a Copa do Mundo. Vamos ver se a seleção do Brasileirão ganharia a Copa do Mundo. Beleza, galera? Mas esse é num próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se inscreve aqui no canal. Ajuda muito a gente. Beleza, galera? Ajuda muito mesmo. Não esquece aí. Por favor. Estamos chegando aí nos 16 mil. Falta pouquinho, galera. E logo, logo vai ter live pra vocês também. Beleza? Então, não esquece. Deixe seu comentário aí. O que você achou dessa atualização. Se você já tá jogando. Se você já ganhou títulos nessa nova atualização. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado de coração a todo mundo. Tamo junto. E vamos que vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.